5, 6, 7, 8 Não deixa ele entrar, é zona leste Bem-vinda, trouxe alegria A chave, a chave surgiu Na China Em meados dos anos 2000 Bem antes de Cristo Trancou tesouros e riquezas Que surgiu Solvados Romano Imperial Que forneçaram a fortuna do local As primeiras chaves Fizeram história Com o passar do tempo Ficou na memória Com evolução Abrimos as portas Com a chave de cartão Com chave de acesso Mundo virtual Senha numérica Abri rede social Vem pro amizade Trai sua digital Cota de entrada Pro seu carnaval Alegoria, bateria Harmonia geral É zona leste Vai entrar com seu astral Vem pro amizade Trai sua digital Porta de entrada Pro seu carnaval Alegoria, bateria Harmonia geral É zona leste Vai entrar com seu astral A íris A íris do globo ocular Faz você entrar Faz você entrar sem confundir A chave certa Abre porta e fecha Cheia de segredos Contidos ali Seu DNA Chave da vida Faz a nossa criação A chave de entrada Nos reinos do céu Prova de amor Chave do coração Os trancafiados Que esperam cantar Sua liberdade Se socializar Entrega a chave Da cidade É um grande ritual Simbolizando a forte Do seu carnaval Me dá licença Com a amizade Vai passar Com a chave Da folia Angústia Tristeza Não deixa ela entrar É zona leste Bem-vinda Trouxa alegria Me dá licença Com a amizade Vai passar Com a chave Da folia Angústia Tristeza Não deixa ela entrar É zona leste Bem-vinda Trouxa alegria